O Fabião, a gente também comentou um pouquinho aqui, mas a gente tinha que falar de uma empresa que você gosta bastante. Em 2030, acaba os contratos dela. E será que essa empresa vai morrer? Olha, a capa. Será que vai morrer? 2030 já era. A morte da Taesa. Já mete lá. Vermelho ainda, né? Vai falir. Aí eu vou olhar assim pra câmera e faço uma cara triste. Cara, a Taesa, cara, é uma empresa, assim, que é fenomenal pelo fato de já estar num setor que é altamente resiliente, que é o setor de transmissão. Quando a empresa fecha um, pra você que não entende, eu vou explicar rapidinho. Tem a geração de energia, a água cai lá. Você tá em São Paulo, no interior de São Paulo você tem a energia sendo feita, a água da chuva cai lá, gira o motor, passa pelo fiozinho, esse fiozinho vai pra torre de transmissão. Torre de transmissão leva até a subestação perto da sua cidade, ela passa pro poste de luz, você tem a distribuição. Distribuição é o poste de luz, geração aqui é o interior que eu te expliquei e a transmissão é a caceta da torre de transmissão. Aquelas torres grandonas quando você tá em alguma rodovia aí. Exato. Quando uma empresa de transmissão ganha um leilão ou faz um M&A, o M&A é fusão e aquisição Merging Acquisitions, tá? Quando ela faz um M&A, ela fica por 30 anos 30 anos recebendo reajustado por inflação, IGPM, IPCA, no caso da Thaís é mais IGPM do que IPCA ela fica recebendo por 30 anos o combinado lá, reajustadinho, bonitinho ela se for através de um leilão, ela tem 5 anos pra entregar uma obra, geralmente empresas do setor privado, essas três, Thaís, Alupar e TRPL, entregam em 3 anos, 3 anos e meio, que gera mais valor ainda pro acionista e cara, ela fica 30 anos fazendo isso acontece que a Thaís já tá sabendo que vai acabar esses contratos em 2030, desde quando ela pegou em 2008 sei lá, 2000 e alguma coisa, 2002 em 2000 na verdade, que são 30 anos, ela tá sabendo disso há muitos anos e o que ela tem feito é aí que tá, se fizesse essa pergunta em 2019 pra mim, eu ia falar, pô, a Thaís tanto sabe que tem os contratos acabando, que ela tá fechando mais leilões, ela tá ganhando mais leilões tá fazendo mais M&A, ela tá ela tá fazendo o que uma empresa excelente faz que é ter disciplina de capital financeiro e ao mesmo tempo fazendo as obras dela acontecer nos momentos que ela precisa então, ela precisa entregar em 5 anos ela entrega em, no mínimo possível em 3,5, gerando mais retorno pra acionista agora, o que a Thaís a mais faz que eu mais amo é ela não ganha leilão a todo custo quando acontece leilão de transmissão e eu fui participar de um em 2016 parece, cara, parece o estádio do Palmeiras lá parecia, em 2016 quando eu fui, né parecia o estádio acho que foi em 2019, Luan, desculpa em 2019, quando eu fui parecia o estádio do Palmeiras era incrível era uma torcida você tem indiano tem chinês tem coreano tem não sei o que tem um monte de gente lá e eu conversei com o pessoal da Thaís que falou assim, olha se a Thaís acho que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a falar isso no podcast porque eu vivenciei isso é uma pessoa da Thaís algumas pessoas da Thaís falaram Fábio revelou que olha lá olha os cortes Fábio revela revela coisa inédita da Thaís segredo da Thaís segredo oculto da Thaís segredo oculto é maravilhoso é demais mas assim o cara falou assim olha Fábio nem sempre não ganhar é algo ruim verdade você ganha um leilão de transmissão cuja TIR que é a taxa interna de retorno não é aceitável para os acionistas tudo o que a gente quer é não ganhar mesmo deixa alguém ganhar deixa alguém operar essa linha de transmissão e vamos ver se consegue também né porque chega muito negócio é muito B.O. gente só para vocês terem uma noção para explicar também Fábio que eu andei estudando bastante algumas linhas desse último leilão o que acontece gente tem transmissão tem lugar que você vai transmitir que é muito trabalhoso para a empresa imagina ter diversos diversos obstáculos para fazer a transmissão pode ir diversos obstáculos para fazer a transmissão acontecer ali problema ambiental então ou seja dependendo do leilão que a empresa ganhar é uma puta dor de cabeça muitas vezes ela pode até perder dinheiro então ou seja não ganhar muitas vezes é uma boa para o acionista porque o que adianta a empresa ir lá ganhar beleza ganhou o leilão ali e o leilão não sobrar dinheiro ou às vezes até perder ter que tirar de outro contrato para fazer esse balanceamento então acontece muito nisso daí então o ideal é fazer o que é a empresa buscar leilões que são rentáveis lucrativos e muitas vezes acaba demorando tempos de tempos para aparecer esse leilão e isso acaba preocupando muito a pessoa que é acionista a pessoa que é acionista acaba olhando ver a empresa ali com os leilões já faltando poucos anos e acaba não vendo os leilões acaba preocupando mas você tem que saber que tem um gestor ali competente que está sabendo já disso daí que vai precisar de outros como se fala de outros contratos e que tem um know-how também a empresa tem um know-how tem várias outras empresas embaixo da empresa ali né Fabio eu estava falando para eles que dependendo do leilão é uma é literalmente uma pica é um problema para o cara tem várias empresas que é transmissora também é geradora eles acabam se metendo em várias em várias frentes ali e muitos analistas falam essa empresa aqui ela só está com um problema o último leilão foi assim você lembra até a RPL os chineses não foi ganho quem foi ganho eu não lembro quem ganhou o primeiro lote lá foi uma empresa que não tinha gabarito para ter ganhado não tinha know-how não tinha know-how nenhum a Anel identificou isso aí e passou o leilão acabou sendo declarado vitorioso o segundo lugar que foi a transmissão paulista que já tem know-how já está nesse ramo já conhece o local tem a Isa a Isa Setep não tem a como é que chama o controlador da Taesa eu sempre esqueço a a a colombiana sei sei pô é a Isa é a Isa e sabe que já está há muito tempo no negócio então cara é eu acho que assim é um negócio tão resiliente tão consistente cara que ah mas vai acabar os contratos em 2030 isso aconteceu também em 2016 cara muita gente falou que ia acabar eu sou acionista da Taesa desde 2013 se eu não me engano 2014 alguma coisa assim em 2016 tinha esse negócio de ah vai acabar o contrato da Taesa tudo a mesma coisa o que aconteceu taxa de aluguel disparou foi pra 33% 35% todo mundo apostando mesma coisa que está acontecendo com a TRPL quando a quando a Eletrobras falou que ia vender os ativos começou a elevar a taxa de aluguel todo mundo operando vendido na TRPL e a mesma coisa com o Taesa em 2016 a Semig a Semig falou que ia vender até hoje com os ativos né Semig está falando que vai vender os ativos da Taesa que é a joia da coroa dela desde 2016 né e ah porque vai acabar os contratos tal o aluguel aumenta tal e no final do dia a empresa continua prosperando porque é um organismo vivo você tem sempre que lembrar disso tem gente lá dentro que sabe e está preocupado e está querendo pegar outros contratos só que não vão fazer negócio a qualquer custo e esse é o maior trunfo da Taesa na minha visão eles não vão pegar o dinheiro da acionista e enfiar em furada que é tudo que a gente espera numa empresa que tem uma disciplina de capital como tem a Taesa como tem a Itaúsa por exemplo como tem as outras empresas que a gente sempre eu sempre falo por aqui é pra você fazer isso você tem que ser muito canalha com a acionista você fala ah vou investir vou ganhar um leilão só por ganhar pra aparecer na capa do jornal não é assim cara não é assim então cara eu acho que é uma empresa muito promissora não quer dizer que eu estou comprando eu não estou comprando no momento a Taesa espero que caia pra que a gente possa comprar faz muito tempo que eu não compro a Taesa acho que a última vez foi em 2019 a última vez foi em 2019 pré-pandemia se eu não me engano e bom depois de lá foi Banco do Brasil o primeiro episódio do Tubacast o primeiro, o segundo e o terceiro talvez que eu tenha vindo aqui eu estava comprando Banco do Brasil passei comprando muito banco praticamente até a Taesa que era uma das maiores posições sei lá passou a ser a terceira a quarta em função não de eu não acreditar na empresa mas sim de estar comprando outras empresas que estavam em momentos melhores acho que é basicamente isso Tubarões se vocês quiserem ver cotação de ações de fundos imobiliários de BDRs ETFs criptomoedas você consegue ver através do site do Investidor 10 a plataforma completa tem diversos rankings também maiores lucros maiores ROIs empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira o QR Code está aqui na tela só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também o QR Code também E aí